Fora isso. Nunca toquei mais jogo de cartas, velho. Eshim, se você puder ficar. Para a sabedoria da Leia. Sim. Gente, eu sei que as vezes o pessoal vem aqui pedir... Assim, agora fala sério, tá? Liguei o Mods Região sério aqui, tá? Parece que nem sei o que vou falar. As vezes tem gente que vem aqui no chat e eu sei que fazem isso. Que é pagar de pé de sad boy. Tá na moda, fala que ele é depressivo, que a vida é uma merda, não sei o quê. E acaba que isso, indiretamente, acaba afetando o seu subconsciente de que realmente tudo tá uma desgraça, que nada vai melhorar, que não sei o quê. Porque, meu cara, eu sei que é difícil, dependendo dos problemas que tá passando, ser positivo. Mas as coisas eu sempre vou melhorar, né? Por mais que elas possam demorar ou não. Pega meu exemplo aí, que eu já tô... Na minha situação atual, eu tô 8 anos desempregado. Tô ocupando emprego aí, tá foda, sem perspectiva de futuro. É um cara que já tem estudo, já tem experiência, não precisa ganhar emprego em 8 meses. Então imagina como é que eu estaria aqui se eu fosse me afundar em depressão, né? Então, cara, tem que pensar que vai melhorar as coisas mesmo. Não adianta ficar se remoendo as coisas pra dentro. Só piora. Então tem que falar o que tá te incomodando, o que tá acontecendo. Põe pra fora. Quanto mais você guardar as coisas pra você, pior é. Então procura alguém que você confie pra conversar. Pode ser terapeuta, pode ser amigo, pode ser mãe, pai, irmão, irmã. O que você tiver pra conversar, já serve. É sempre bom a gente botar pra fora o que a gente tá sentindo. Porque quando tudo mais a gente fica se remoendo, se culpando dentro da gente, as coisas realmente nunca vão melhorar, né? Então a gente tem que tentar olhar pro horizonte, ver que tem dias aí que serão melhores, serão mais verdes. Mas, independente da situação que você se encontra, sempre vai ter um jeitinho aí das coisas melhorar, mano. Seja emprego, seja trabalho, seja escola. Então, é isso. Agora desliguei o modo sério. É, oito meses, perdão. Não, cara, porque se você fosse realista, você estaria com essa loja que eu tô aqui. Porque eu sou um cara bem realista também, mano. E sendo realista, eu sei que as coisas não vão ficar ruins pra sempre. Então... Não dá pra você pensar que eu vou ser realista com esse pensamento depressivo 100% das vezes. Você se força em todas as suas mensagens. Pode ser do meme ou não. A falar, ai, estou triste, minha vida está triste, nunca vai melhorar. Mesmo que seja verdade, aí o que você faz isso por meme, vai te afetar, cara. Então, se você fosse realista de verdade, você não estaria pensando desse jeito. Você concorda comigo? Porque em algum momento da sua vida você foi feliz. Todos nós já fomos. Em algum momento da nossa vida a gente já foi feliz pra caralho, velho. E realmente bate, assim, os baques em algum ponto da sua vida, né. Seja infância, adolescência, fase adulta aí. Vai bater um baque na sua vida que vai mudar a sua vida de cabeça pra baixo, né. Seja crise financeira, crise emocional. E, cara, sendo adultos que somos, ou estando em fase de crescimento que somos, a gente tem que aprender a lidar, cara. Porque a vida é uma puta. A vida é uma puta que, se você dá mole, ela vai te comer gostoso. Então, cara, quando ela vem com vontade, você põe a mãozinha atrás e fala, minha filha, aqui não. Aqui está protegido, velho. Não, que mané coach. Eu estou fazendo o papo real. O coach já está dando pirueta aqui na cadeira, falando, é isso aí, gente, da pirueta. Eu vou fazer uma abertura de jogo sincera aqui. É o que foi feito. Reacta com a guerra. É isso, falei pra caralho agora, hein. Vocês não vão ouvir outro conselho desse meu até ano que vem. No caso, é daqui quatro dias. Eu... Mas eu já tive assim... Vou fazer uma abertura de jogo sincera aqui, hein, ó. Coisas que eu nunca conto pra ninguém, mas vou abrir o jogo com vocês aqui, porque tem almas aflitas no meu chat, hein. Na adolescência, eu já tive muito pensamento suicida. Nunca cheguei a fazer nada, de verdade, mas eu já tive muito pensamento suicida pelo fato de achar que eu nunca ia conseguir realizar meus sonhos. E, realmente, muitos sonhos meus fracassaram de ir lá pra cá. Mas, ainda assim, tinha muito pensamento suicida, nunca procurei terapia pra isso. Resolvi sozinho através de... Sei lá, amizade online mesmo, amizade de amigos próximos mesmo. É o que os pensamentos eles sumiram. Então, nunca mais tive isso, nunca mais sequer pensei sobre. Mas, em adolescência, eu já tive muito esse tipo de pensamento, cara. De, tipo, chegar em lugares assim... Que, claramente, teria pra tentar fazer alguma coisa e eu falar... Mano, não vou fazer isso, velho. Eu jamais teria coragem de matar o filho dos meus pais, tá ligado? Ou de matar o pai dos meus filhos. Porque, se eu fosse pai no futuro, né, eu teria como matar o pai deles. Então, esse pensamento eles vão embora, cara. Por mais bad que você esteja aí, esse pensamento maior eles vão embora. Exatamente, velho. A gente foi feito pra fracassar, a gente tem que aprender com nossos erros. Só que diferente do Dark Souls, né, a gente só morre uma vez. Então, a gente aprende errando. Felizmente, nossos erros não levam a morte, igual no Dark Souls. Morro como um herói ao vivo o suficiente pra virar coach, hein? Meu amigo meu morreu de câncer, a última coisa que ele me disse foi que nós iríamos jogar um bom jogo juntos. Isso me marcou um pouco. Ah, cara... É assim... Perder amigo, familiar, é um baque de qualquer forma, velho. Seja o grau que você tiver de relacionamento com essa pessoa, é um baque, cara. Não tem como falar. Mas o luto, ele é um processo, né, velho. O luto, ele tem até aquele negócio que são as etapas do luto. Não é à toa. Todo mundo passa por essas etapas, cara. Até o momento que você chega na aceitação, né, que a pessoa tá descansando, tá num lugar melhor. Independente da sua crença, da sua religião, sua... Enfim, o que você acreditar. É... A pessoa tá num lugar melhor e ela tá descansando, cara. Então, quando você chega nessa conclusão, você fala, mano, realmente não tem porque eu ficar triste pra essa pessoa. Tinha que tá feliz por ela, velho. É triste que ela não tá aqui comigo, de fato. Mas eu tô feliz por ela tá lá. Independente de onde ela esteja. Anya, por quê, por quê que o rojão não saiu? Acho que não processou ainda rojão. Apareceu no chat, mas não apareceu aqui. O que é pior. Porque aí eu não sei quando o rojão vai aparecer. Hahahaha É hora de recorrer! O meu Natal aqui Quando eu fazia com a minha família Ainda fazemos, né? Com a família da minha esposa Mas todo Natal que eu ia na casa da minha avó Era todo um ritual Fazer a oração lá pra ela Que ela gostava de orar antes da ceia Era mó bonito, ela agradecia todo mundo pela presença Era mó... Batia ali o emocional, sabe? E aí quando começou a vir os Natal Que ela não tava presente, depois que ela morreu Toda vez era um ar pesado, sabe? Mas ainda assim a gente tentava fazer o possível ali Pra honrar a memória dela E até o momento tá tudo dando certo, né? Mas essa pessoa sempre vai fazer falta Não tem como falar aqui não, né? Mano, eu perdi o item que eu ia fazer Fiquei falando tanto aqui de... De coisa que eu perdi o item que eu ia fazer O item de matar Skaven Cadê essa porra? Aqui, o Pega Ratos do Guardião Esse amuleto é o prêmio do Pega Ratos Mestre Tal tarefa pode parecer trivial Mas deve ser que os ratos são Skavens Força da arma mais 10% ao lutar contra Skavens Bônus multiplicadoria mais 5% Essência Feitiço 15% Então é o asset do Guardião, né? Faz o elmo Esse aqui eu já fiz ali também O martelo do Ferrochefe O martelo do Ferrochefe Cara, tamo aqui pra isso, velho Não sou amigo presencial de vocês, mas... Eu sei que muita gente que assiste live Eu falo isso porque eu tô na internet há muito tempo A pessoa procura live Não só como forma de entretenimento Mas pra ter uma pessoa que tá ali Querendo ou não interagindo com você em tempo real, né? As vezes você não tem nenhum amigo próximo pra conversar com você As vezes você não tem ali ninguém pra ouvir seus problemas E o cara da live ele tá aqui pra conversar, mano Então o que você manda no chat ele vai ler Se ele quiser responder ou não aí é com ele, né? Mas... É sempre bom ter alguém pra conversar, isso sem dúvidas Pronto, agora que eu lembrei o que eu tava fazendo eu posso passar o turno Mano, o rojão broxou, gente Que não atualizou o medidor E meu bot tá feita, pô Ah, o que que eu fiz? Nossa Esse que é o problema Em algum momento ele vai vir A gente não vai estar esperando Esse que vai ser o pior É, só ignorei alguma mensagem quando tava dando meu discurso aqui Desculpa, gente Mas boa noite Wesley Boa noite Meg Boa noite PHB Boa noite todo mundo que eu andei Boa noite que eu tava falando aqui Por que diabos agora que você está rico e não pegou uma placa de vídeo melhor? Cara Digamos que a placa de vídeo Pra você comprar uma placa de vídeo primeiro você tem que tacar as contas em dia Minhas contas estão em dia, mas eu tô te vivendo no limite, sabe? Então vai demorar um pouquinho pra aliviar meu lado aqui Mas se tudo der certo, se os deuses permitirem em janeiro finalmente vai dar certo essa entrevista E finalmente vou estar empregada pra ter um dinheirinho todo mês E aliviar as coisas Porque meu deus mano Sobreviver é foda Eu sei que é muito da vida do brasileiro sobreviver, mas meu, quando você sai disso é complicado Ixi faz muito tempo mesmo O casamento ele sugou todo meu dinheirinho praticamente que eu tinha Até as reservas Acabou que chamar a família toda saiu um pouco caro Então eu voltei a estar com 0 Digamos O que você acha dos Orcs do Total War 1 ao 3? Ué, mas os Orcs do 1 ao 3 são os mesmos do 3 São fortes Nossa, eu tava jogando Dota e pedindo uma placa de vídeo, é triste É, então ai veio o filho surpreso ai que esse ai quis vim de pouca jeito, mas vai vim só em agosto ano que vem Então tem um tempinho pra gente planejar ainda ai Infelizmente aqui o hospital O hospital público é bem bom mano Eu normalmente não sou um grande defensor do SUS Mas felizmente o daqui funciona, e quando funciona é bom Não, no Brasil a gente começa no Very Hard Quem não é melhor, o Orc do Warhammer vs Warcraft Cara Eu acho que é o do Warhammer, porque o do Warhammer é um pouco mais consciente né O do Warhammer é 100% de violência Relembrar os juramentos antigos, nem o Barba Longa jamais pensaria em quebrar os juramentos Se ele prometeu chegar, chegar ele irá Com os equipamentos, menos 5% de planidade de Barba Longa Tio, eu acho que o seu Rojão, ele foi falsificado Você não acha não? É concluído Sim, eu Isso é concluído Ah, mas eu estou comprando um Orc comum né Pegar os Orcs lendários do Warcraft é realmente Por que estou na lei do silêncio? Mas eu achei esse tempo que não apareceu nem na barra Tá muito estranho isso Pô, esse exército está me dando preguiça de colocar os pontos Vou colocar tudo automático gente Esse exército com muitos heróis sabe como é que é né Anad, o que Orc é? O que? Para o clã de honra Um roc Para o clã de honra Para o clã de honra O Vlad nunca vai parar de voltar Para o clã de honra Não, mas isso é os Orcs do 40k Wesley Eu sei que tem uma leve pitada disso no Warcraft do Fantasy Mas tem negócio deles imaginar e fazer as coisas por cedo Mas tem negócio deles imaginar e fazer as coisas por cedo Quando ele acaba Para que a gente vá para essa cidade escondidinha aqui atrás agora Eu estou saindo Eu vou castrar as ruas Para o reino Para a guerra Está vindo um ogro ai meu senhor Vamos começar Move Para a sabedoria do leia Para o reino Aqui agora a gente precisa do que? Aqui agora a gente precisa do que? Canhão Para derrubar Trolls E se bem que esse canhão aqui não é grande grande né Tanto faz pegar esse daqui Na verdade Troll tem que ser canhão de fogo Então pega desse aqui também Runelord Amorão Lord Bem Vendo esse aqui que tem mais guarnição Opa Opa Não Vai ver com o Reino Não Você tem minha alergência Eu falo que eu tomo atuição nessa brincadeira. Eu respondo para o clã e mantenho. Eu tenho que esperar o Mano. É o Mangorche aqui. Ela é impudência. Summona-me, se você puder. Vamos! E aí, pinguim. Boa noite, tudo bem? Para a sabedoria do Valeia, é hora de reagir para a guerra. Agora é o Machado. Para o clã de honra. A minha alegria é que a Clã Pestida está nas últimas. Acho que agora só tem essa aqui debaixo. Para a sabedoria do Valeia. Deixe-nos começar. Deixe-nos começar. Anad. É uma coisa que eu tenho aqui. Beardley, o que você quer? Isso é impudência Master de Runecraft Runeriki Ah, cara! Dumb criminoso! Posso te ajudar? É tão bom como foi Lord of Clan Morgren Minha avó, ela visita a hora marcada E era tipo, sei lá, 20 minutos a visita Quando eu podia visitar ela Você já mexi, você não está fazendo nada ainda Você está esperando e você também Então, o resto Vamos pegar essa bagaça aqui E é isso aí Eu vejo esse concreto de tesoura É só jogar Treto do Orc E deixar a pessoa se matar Tem 3 jogos que sempre vão ter no ano São eles Expo, Warhammer e Dota Warhammer é certeza Dota, sinceramente Não sei se eu volto não Teria que estar um negócio muito legal acontecendo Para eu querer voltar a jogar Como ganhei respeito dos jogos no Total War Warhammer? Faz um sopão Eu quero saber, cadê o Rojão? Tio, tem certeza se não deu erro aí alguma coisa? Estou até abrindo meu LivePix Vejo se está aparecionado aqui 8,40 Está aqui Correr um erro é executar a integração dos 3 animates Calma aí Eu vou consertar Está dando certo de graça no... No Dota? Opa, quem me chama? 10 mil pela paz Não, obrigado Eu vim consertando a bagaça configurações integrações ah, é porque expirou a bagaça, estou colocando de novia só um segundo sei lá porquê questão de integração, ok se alguém puder mandar um realzinho só para testar se a integração está funcionando agora, eu agradeceria alguém pode fazer isso para nós um realzinho no Pix humilde, cara, quem está atacando aqui, eu estava no altitabo você fala, é isso mas se lançar o Bran não se retorna para o Dota Volta da Luz não, o Bran não, mas se lançar deixa eu ver se lançar Selemene acho que sim, se lançar a filha do invoker, acho que sim quem mais acho que esses dois, esses dois só iriam voltar para jogar para ver ah, essas coisas comunitárias sempre dá briga, igual aqueles bolo por metro que os prefeitos de cidade fazem aí que a galera vai que nem um animal com um balde pegar o bolo para levar para casa porque o ser humano é assim está funcionando, gente, está funcionando o pino foi tão forte que mataram a minha ah, vou mexer aqui, velho ah, agora está funcionando, pode doar, gente qualquer quantia será muito bem utilizada na virada do ano novo eu prometo o que é isso aqui? ah, é o Taurox aqui nossa senhora, o que é isso, velho o Taurox aqui do lado enviando-me para a Vengeance sim pronto, acesso bom se você estava no twitter tem mais é que tomar susto falo mesmo bom Grimnir acima o que? ah 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 é verdade pode ser outra coisa ah 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 Fronberries, vamos marchar! Fronberries, vamos marchar! Se você diz assim, Bairdling! Meu angelo, meu amor! Alguns pontinhos ali que foram muito exagerados do Besteirol, mas é um bom filme de vampiro, fiquei surpreso. Pegaram a essência da parada. Sim! Segura de Valéia! Sim! Boa! Abre o Grimnir! Abre o Grimnir! Que ordem! É hora! Encontre eles! Abre o Grimnir! É hora de lutar os Oathbreakers! Abre o Grimnir! É hora de lutar! Absurdamente bons! O terceiro é uma merda! Machado Vermelho de cara com oito picos! O Machado Vermelho foi forjado em cara com oito picos! E suas runas foram gravadas para destruir todos os Grimnirs e Péle Verdes! Ataque por pacor mais 10 ao lutar contra Péle Verdes! Possibilita ataques de magia! Força da arma mais 12% ao lutar contra Péle Verde! Tá... Não! É hora de lutar! O que é que o Grimnir? O que é que o Grimnir? Avançando até o nosso dirigir vai pedir a Higgler ter que lutar a batalha! Quantos povoados do Helmungorch ainda tem? 5 povoados! Estou bem tentado de ir para a treta com ele Você está usando um negócio que eu quero Rondos além, torno da batalha Rondos estoicos, deixa ficar inabalável, matador de aé Rondos da coragem interessante, dos antepassados, é bom Calma lá, calma lá, calma lá Acho que só esses daqui já dá para a gente tentar Vamos lá, senhor da perdição, se bem que deixa eu fazer uma armadura para você que você está sem armadura decente Antes de eu te mandar para a brega Eu preciso de vinho, mano E peles Mais um do matador de troll Minha mãe tomou um susto com o cano de metal Cara, se eu fosse sua mãe, sabe o que eu faria? Mandava outro cano de metal só para testar quem assistiu ela Se eu fosse ela eu faria isso Só para testar Anad, matou Anad, matou! Mas essa batalha vai exigir muito da estratégia da gente Então, muito cuidado nessa hora, amiguinhos Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na verdade, vocês pegam esses caras aqui Aí vocês pegam esses caras aqui Isso Vamos lá Vamos lá Estilo matador Vamos embora Os matadores foram criando aquela famosa frase Mas eles só se vivem uma vez Com isso eles desejam a morte Se você estiver procurando o nosso general é só procurar quem tem um moicano maior Ali está ele Vengeance! Amigunhas! 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 Deixe os amiguinhos aí Vengeance! Posso ajudar isso com os mineradores que eu posso invocar aqui? Um poderoso ordem! Scarf! Alu! Ventas! Para os Ancestores do Dutra! Vá! Vá lá! Vá! Max está fora! Vá! 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 Scarf! Vá! 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 Que... E aí Gente, vocês repararam isso? A resposta para o meu dilema Finalmente eu descobri Gente, aparentemente quando a gente vai ganhando batalhas A gente vai ganhando mais matadores Para o nosso exército, eu estava com 18 Estava nesse cara aqui, apareceu mais um Finalmente eu descobri como recrutar tropas Para ele Agora eu sou imparável Eu não tinha percebido antes Amigo, enquanto não temos Heróis matadores para colocar para o seu exército Deixa eu ver o que mais a gente pode colocar Que encaixaria na temática de matar trolls Vamos O jogador de canhão ia ser massa? Vamos testar Um troll não dá, a gente mata troll A gente não recruta troll Mas aqui nessa região já está sob controle Então você pode vir pra cá Sem motivo Por isso Olá Olá Vamos ajudar O que é que é que é que é o seu exército O que é o seu exército Para a conhecimento O que é o seu exército O que é o seu exército O que é o seu exército Ninguém diz um tyrant o que fazer. Você está para colocar ponto tomático, né amiguinho? Vamos achar um lugar que tenha paz. Esse cara tem que ter cavalaria. Seja um lugar que tenha paz, seja level alto. Acho que vai ser mais fácil aqui em baixo. Conforme for pegando as cidades do Império. Eu vou cair as ruas. Calma aí que eu já olho em frente ao vídeo que você mandou. Beards and Belts. Gatlin, usando as ruas de guild. Mãe. Percaiu. Amém. Calma aí, já olha os dois índices mandados, deixa entrar no carregamento aí que é mais fácil. Zé, qual é o seu top 5 filmes de todos os tempos? Putz, vai ser difícil, hein? Senhor dos Anéis, um, dois e três. Me sobrou dois posições, vamos lá. Eu não colocarei a trilogia do Hobbit, embora eu goste bastante, tem umas coisas que eu odeio. Vou ser julgado pra caralho, mas pode se eu gosto. Batman vs Superman, Origem da Justiça, adoro esse filme, ninguém me prova o contrário, adoro. Pode zoar da Marta, pode zoar quem quiser, eu adoro esse filme, acho foda. Bem-vindos, amigos da Dawei. Bem-vindos, amigos da Dawei. Com o top 5 filmes de Finalidade, sei lá eu dei um top 5. Coloca os Reinais de Karimão! Um Jegade! Que? Sim! Vou precisar de mais um turno repondo com o Thorg, não sei se eu vou continuar atacando geral aqui. Cara, eu acho que um filme que me fez gostar bastante das coisas que eu gosto hoje em dia, que eu poderia colocar nesse top 5, como a quinta posição, é o filme de Troia. Eu acho que o filme de Troia é muito legal em questão de batalhas e, querendo ou não, ele foi um dos primeiros filmes de guerra antiga que eu vi que realmente fez eu gostar do que eu gosto hoje. Então acho que eu iria com o Troia. Eles vão morrer pelo meu aço! Não, não, não. Eu não me lembro se eu gosto de atacar do Meio Aranha, mas o Metracular Homem-Aranha também é sensacional! Eu perdi o bom. Para o clã de honra! Você me chamou? Para mim. Para a sabedoria da Laira. Ah, é hora. Arcane Winds são encontrados por lei Runic. Apenas-me se puder. O mestre de Runicraft. Colocando a Runicraft. Colocando! Apenas-nos apresenta a guerra. O mestre de Runicraft. A sabedoria da Laira. A sabedoria da Laira. O mestre de Runicraft. 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 O que? O mestre de Runicraft. O que? O que? O mestre de Runicraft. A objetivo ano passado que a pessoa vai brigar daqui vai ser o... Mano Vulkmar. A gente deve estar Jardim capazando alguma facção da Ordem mais juíza. Entendi. 15 povoados Deus me livre ser humano, elfo e senhoras anéis Eu morri de tédio Humano até vai né Humano tem uns conflitos ali Mas elfo? Meu Deus do céu Acho que eu não cheguei a ver não esse filme do ritual O Todo Poderoso é ótimo Mas se fosse top filme de comédia aí ia mudar Top filme de comédia aí É pras Branquelas, Todo Poderoso Todo Poderoso 2 também é maravilhoso Norbit Também dá pra colocar Qual mais? Todo mundo em pânico Ah, todos Qualquer filme de besteira Eu já entrei nos top 5 Faço Borat, Borat 2 também Eu acho que você devia pedir desculpas Sabe quando que eu vou pedir desculpas? Por um macaco sair do meu rabo Olha que coincidência esse dia é hoje Mano eu não vi o filme do FNAF ainda não Aonde que tem pra assistir? Em streaming Quando eu sair no streaming eu assisto Zero pressa Até agora eu não entendi nada da história do filme também Vou precisar ver 5 youtubers me explicando Ah Mas não é alugar mano Eu pago o streaming pra assistir o filme que tá lá Não pra alugar uma coisa que já tá alugada Esse bagulho é mais ridículo Você paga o streaming pra pagar um filme dentro do streaming O único filme em toda minha vida Que eu tinha o streaming E eu paguei pra ver Foi o Liga da Justiça do Zack Snyder Que ia pra uma instituição lá De prevenção contra suicídio Que a filha dele tinha se matado Enquanto ele tava fazendo o filme né Aí ele fez esse Esse projeto de caridade aí pra ajudar né A levantar fundos Só esse aí que eu comprei Mano eu não aguento que o nome dessa facção é Caravana das Rosas Azuis Caravana é muito feio Eu lembro do Silvio Santos Coisa assim Ah o cara assassinou meu carinha de novo ali embaixo Eu lembro do Silvio Santos Eu lembro do Silvio Santos Eu lembro do Silvio Santos O que me quebrou desse filme do Five Nights aí É que assim Eu sei que tem livro que não sei o que Tem história paralela Fanfic Aí meu Aí fica vivendo de teoria né É meu Eu demorei pra entender a lore do jogo Aí no filme parece que tudo foi virado de ponta cabeça Eu não entendo mais nada Peraí deixa eu ver isso aqui Cânticos de marcha Uma canção dos anões contém muitos versos e um compasso fixo Usado para manter o ritmo da marcha A quantidade de mais 10% da probabilidade de infantaria Porque assim vamos lá Pra mim né A história do jogo Todos os seguranças do jogo Quem é o segurança É o filho do William Afton Que é o Michael É Michael? Michael né? Ixi te cavou meu jogo Confio que vai voltar Sei lá porque te cavou Mas enfim Pra mim todos os seguranças do jogo Era o Michael Afton né Que tava tentando consertar a merda do pai dele Aí tem toda aquela tenta lá com o sócio do William Afton Que matou a filha do cara sem querer Ai depois o cara vai lá e mata Não sei o que Acho que o jogo crashou mesmo Porque abre essa poa Foda Sei lá porque crashou Não fiz nada demais O 2 é o Jerry? Realmente Vou ter que passar o turno de novo nessa caceta Até porque o jogo crashou Depois que eu vou sair do turno Nossa é verdade hein Colocaram esse mímico ai Que bugou mais ainda tudo Esse cara não ajuda Essa chapinha é linda? É toda maquiagem É tudo maquiagem Eu ia... ... Eu ia... ... ... ... O que é o que é isso? Aí venceu, encheu o saco, vai embora, pô! Vamos engelar essa batalha, deixa eu terminar de passar o turno. Eu acho que é um erro do Scott tentar fazer o filme focado em todos esses negócios que saem, não tem, velho, livro, jogo, não sei o que, ele tinha que focar só em um, mano, criar um bagulho, sei lá, velho, eu acho muito confuso pra entender, meu Deus do céu, velho. Faz o livro ser uma coisa a parte, sei lá, velho. Faz o que eu tinha ali, não descraxar. Faz o que eu tinha ali, não descraxar. Faz o que eu tinha ali, não descraxar. Não parecendo esses vacilão aqui. Que aqui é poucas ideias com um vampiro, mas... Eu vou botar o mentor de novo. Compartilha a experiência com a galera. Um ruga! Um ruga! Um ruga! Um ruga! Você... Foi mentor também. Um ruga! 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 O que é o guardião do portão? Acho que não vai dar para evitar torres aqui, né? O que é o guardião do portão? Eu nem vou opinar muito sobre isso, porque primeiro o assunto é pesado, né? O que é isso que o cara fez aí, se você falar em qualquer plataforma é automatizado, não sei o que o cara aguardo Mas para mim tanto faz, tanto fez O que é o Brasil? Acho que do nada parecia que a meta dessa pessoa foi atingida, mas ninguém sabe Entendi Entendi Isso é um requecimento! Pegue seus olhos lá! Essa daí também já comentei um pouquinho sobre, mais por cima Porque eu não gosto de ficar falando sobre esses assuntos, tá ligado? São coisas que me irritam profundamente no dia a dia Além de tudo que envolve o Brasil Não tomando todos os outros Eu acho que eu acho que tinha que ver. Eu sei que é isso. Não sei se eu falar de verdade. Não sei se eu falar de nada. Eu acho que sou eu me perguntado. Eu acho que é um rapido. Eu acho que tem um rapido. O que você tem visto? Ainda não sou eu! Acabar! Agora! Atenção! O que foi? Atenção! Range far! Range fast! Come together lads! Attack the earth! I am Drake! We'll got it! What is bleed for the clan? I bring me and I honor thee! Sunderence! Range far! Range fast! Range fast! Hacks is out right! Ergen Gunner! Charge! Take your target as well! Go! Move! Atenção para bombardeio imediato! Calma! Atenção! I don't know! Yes! Yes! Strike out! Go! Prowse no! Range far! Range fast! There's no problem. Moves say it didn't make you really good. Charge! Heavy! Magnet response! Go! Prowse! Go! The squad! Moves say it can be turned right! Back on! A campanha do Wings of Liberty é mais legal, é só falar Irmãos e Dragos! A campanha do Wings of Liberty fosse chata, eu não tinha nem as outras duas, cara que eu fez isso Nada pode nos impedir! Vamos lá! A campanha do Wings of Liberty é mais fácil! A campanha do Wings of Liberty Eu sou Treyarchs! Vem! Eu sou o Wings of Liberty Boa! Agora um aqui, um tirão bem bonito, vai lá Vem! Para o Ancestor de Brains Brasce para o Rio de Janeiro Agora é o cheio da missão Agora é um eixo! Sacape! Saque! Seve! Sabe! Vamos pegar mais uma bombinha ali. Vá! 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 Para o High King! Vá! Pronto de acesso! Isso é uma rotina! Vá! Vá! Atáquem os Arx! Skull! Vá! 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 O que é o cara que está pirando? Eu já vi tudo isso ai gente, tudo notícia velha Para o High King, move! Plotu! Strag out! Show the water! A campanha de terreno legal é da nova? O cara quer muito tomar ban pela primeira vez Tem nem vergonha de falar um negócio de sério O que é isso? Força para se afetar! Isso é um reconoção! Tem missão no Wings of Liberty que você joga sobre um fantasma também. Com as aparições, dependendo da sua escolha. Eu, Grimnir, eu te pedo! Vengeance! Eles têm rongos! 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 Move! Rongos! 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 Prontos! Rongos! 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 Isso é um reconoção! Pegue ele! Isso é um reconoção! Opa! Será que vamos spoiler e ocupar? Pode provar crescimento aqui! Tem que encher de Forja nos lugares também porque senão eu não vou conseguir enfrentar Golem direito! Sim! Quando finalmente liberar, que vai demorar um bocado ainda. Acho que eu já ouvi sobre esse jogo em This War of Mind. Do que que ele é? Só pra lembrar se eu ouvi. O nome é familiar. O que? Mais um rancor! Mais um rancor arriscado Próximo turno, a campanha contra os ogros volta a acontecer Próximo turno, a campanha contra os ogros Os ogros serão fechados Me abriga, se puder Você tem um propósito? Eles precisam de um aliado Definitivamente não dá pra brigar com ele agora Mas eu vi que o Urzeg está aqui embaixo Ele é um alvo bom pra gente Tempo para a reckoning Gotmen, Gotmen For the wisdom of the lair, Wanrag Master of runecraft My anger bonds trite What art is O trono está misturado 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 Viver, you fool Let's start Será que é baseado em fatos reais? Tem muito filme de terror que fala Baseado em fatos reais Forças Estão observando e mantendo O trono está misturado A Hormecraft. Usando as ruas de guild. É concluído. Tem 3 povoados ainda. A Cidade de SIGMAR, tudo bem? Defender da fé, não abençoado! Eu sou o rei... Minha Coupa da Mãe... Salva o presidente de um tiro Dá um pulo do NASA Mr.Prize da... Esse joga Esse joga eu conheço Deixa eu fechar minha janela dos gatos aqui Encher de mosquitos, dá um segundo Pode roubar meu porra Que pariu, eu acabei de sair da porra do computador Caralho, me deixa em paz ... Não, 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 não O cara tá de sacanagem velho O cara, se tá de alta sacanagem Não vem falar nada Scrag Você tem que esperar 5 minutos Mas vamos lá então Quebrar sua cara na porrada Tem que ser enterrado Com equipamento pra lutar Vai tentar chegar em gargalo direito É daqui aqui Quem me atacou o que vem é pra cima A regra é clara A regra é a regra As montanhas Eles nos derrotaram Não nos escurem Para os caras e cor Caranhos Eu não tinha Aquele jogo do 40k Que lembra bastante O Doom está em promoção Vou pegar ele No caminho Nada pode nos impedir Porque quando eu era pequeno Eu tinha medo de jogar Resident Evil Eu nunca peguei pra jogar um inteiro Você Descure! Nada pode nos impedir Descurem 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 Eu não vou ir pra cena Descurem 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 Nada pode nos impedir! Nós estamos bem entediados de esperar aqui. Opa, é só correr balas. Balas começam a voar no inimigo. Opa! Isso não vai te proteger, amiguinho. Tentamos enxergar o Jirocóptero que estava vindo para cima. Eu vou atirar o Jirocóptero! Sim, senhor! Vai! Como diria a Jax em Age of Mythology. Aí vem eles! O Jirocóptero! Sim, senhor! Veja o Jirocóptero! Vem! 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 Aquele esquadro, não é? Vem! 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 Não tem contrações desculpas! Vem! 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 Satisfação aspira! Vem! Opa! Apareceu um Correira de vida! Pôr muito tempo. Vem! 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 Olá, amiguinhos. Tudo bem? irdade. Para não parecer aniquilado? Nossa, esse general é pediota demais né? Onde o cara quer ficar sozinho? As seladeiras sumiram de novo. Cadê, cadê, cadê? Pegue eles! Preparo de bomba! Vamos fazer! Pegue seu objetivo bem! Volta-me! Vem! 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 Não é uma boa hora para você ser um ogro. Vem! 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 itosustantes! Vem! Vou derrubar esse pançudo aqui, velho Eu vejo vocês amiguinhos É bom nessa batalha que é só você curtir o momento Só alegria Apenas essa batalha e a lente É uma ordem valiosa A chute que está morto Só faltou até um Petrishivir aqui para poder ganhar o atributo de matador Joga amnésia? Cara, eu vou jogar amnésia ano que vem Pode cobrar Ano que vem eu zerar amnésia Pode cobrar, vou usar essa porra aí tranquilamente Comprei essa porra, vou ter que zerar, foda-se Esquecido no outro Não tem coisa aqui não, hein. Tudo depende das cabras. Não tem coisa aqui. Cara, ele tem uma endereça por segurança, mas foi a presa não. Tá de boa. É só um jogo, não tem como ter medo. Island Isolation, cara. O que é amnésia perto de alien? Eu serei no modo difícil ainda. Se eu conseguir triplar até o alien, quem diria os bichos da amnésia? Isso é medroso demais? Sim, como descobriu. Eu lembro que no Subnautica 2 eu fiquei puto porque eu não achava um lugar lá nem fudendo. Tem que ter um sinalizador para achar os lugares. Porque eu me teleportei para o lugar. Não era muito mais fácil se localizar. Brabíssimo, Torek. Brabíssimo, Torek. O Subnautica 1 foi foda, cara. Olha, vou falar para você aqui. Ali é embaçado. Mas depois que você aprende o que tem em cada bioma, o que você pode encontrar aqui e ali, meio que fica... Sei lá, fica mais fácil de jogar, sabe? O cara quer vir para cima aqui, então beleza. Esse é o meu maior medo do Skitch de Fogo no ar. A Mára é tranquila, o problema é só que tem nele. A Mára é a Mára é a Mára. 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 A Mára é a Mára é a Mára é a Mára. 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 A Mára é a Mára. A Mára é 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 a Mára. A Mára é a Mára é a Mára. A Mára é a Mára é a Mára. A Mára é a Mára é a Mára. 村 departure hacen todo mundo sem medo nem vergonha. Veja o que! Tanto de aliados, esses cara já estão aí. Tudo reinos do sul! Rato vergonhoso, ah, quase ele jurar, não tem essa não, acho que tem até o negócio de matar leão aqui. Como é que morrer muita gente nesse turno? Summona-me, se você puder. Me envolve à Vengeance. O High King acta. Preciso de acesso. Preciso de acesso. Preciso de acesso. Master of Runcraft. Eu tenho um High King, não algum Smith. O High King acta por guerra. Deixa-nos começar. Ahn... Deixa eu ver o buffet e artilharia, então. Engraciado por Morgren. Força da arma pra você. 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 Força da arma. Ainda não. Sim E você eu vou mandar atrás dele e você eu vou mandar pra pegar essa auto-scape aqui Você tem muito escape pra matar aqui ainda, com certeza Ele está muito tempo já parado pra recrutar Meu axe thirst for war Wanrag Summona-me, se você puder Para a sabedoria do Leia É hora É hora Tira também Vou ficar relativamente doido dando level up em vocês, mas faz parte Vamos começar Vamos pular pra cá Para a honra do clã O tronco é mostrado Você pula pra cá Se você quiser Perceba-me Se você puder O tronco demanda guerra O tronco é o tronco Reaxe thirst for war Também tem pastos É muito level up, meu deus E ainda está subindo, é assim que eu gosto. Inóquio Inóquio Mas eu vou te acelerar. Pelo menos eles vão morrer por minha arma. Eu vou te acelerar. Ele vai quebrar a cara bonita. Para a sabedoria de Leia. É o High King. Eu desafio a terra. Ficou minha força. Ficou minha força. Ficou minha força. A força está desfazida. Enfimado e pronto. Vengeful Home Lord. Ficou minha força. Ficou minha força. Ficou minha força. Oferece o Luno! Não tem pensamento. Keep me enroquecer. Apenas as regras! Apenas de peces! Apenas a suave! Apenas a regras! Não toque! Apenas a vencer! Apenas a vencer! Apenas a vencer! Kbear! Na verdade nem é bom se cobrar aí porque eu vou utilizar essa muralha para acertar a gente aí embaixo depois. O que é isso? O Antiglimat escolhe os objetivos em busca das primeiras ferramentas. Abre-nos! Abre-se! 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 O que é isso? Vamos ver se eu posso dar uma maciada neles Vamos ver se eu posso dar uma maciada neles Vamos ver se eu posso dar uma maciada neles E o inimigo? Não! E o inimigo? Abre! O inimigo? Melon! Abre! 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 Eu preciso fazer isso! Abre! 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 Estão deixando a munição dos caras aí. Vocês vêm pra cá. Vocês saem fora do grupo. Avançam aí com os marcadores. Agora a gente vai te dar bala aqui. Tá bom que os marcadores que estão carregando o trono ficam... ...espondidos no meio de essa mozulha. ...espondidos no meio. Muita no meio! Nada pode nos impedir. Obrigado, Bobber. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL Oh, Gangona! This won't miss fire! This won't miss fire! Get in here! Hover us! Yes, yes! The Clans, you lanch! By Balea's will! The Clans is ready. The Clans is late. A gente tem que cair rápido. Até tentou chegar na artilharia o rapaz Henrique. O Fusino tentou. O Fusino tentou. Um campeão! Apenas-nos! Apenas-nos! O que você vai fazer? Obrigada! Eu empleo! Apenas-nos! Além disso! Vamos! Apenas-nos! O Krançã! O Krançã! O Krançã! Para o High King! Satisfy o Grudge! O Krançã! É um reconhecimento! Todos os homens são os homens! Amorado! Move agora! Me abençoe! O Krançã! O Krançã! O Krançã! O Krançã! É um reconhecimento! É um reconhecimento! Veja a G Rider! Veja a Gira! Eles estão deixando. Ah lá! Eles estão deixando eles! Com os caminhões agora que vem! Olha lá. Cascar! Bastará! Muita! Eles estão deixando ele apenas chegando perto de mim, mas... O que é que você está indo, câmera? Só para acabar o jogo mais, né? Boa! O ativista Grimny! Para a guerra! Vou sentar mentor de novo, bronca antiga, bronca antiga também, defesa corpo a corpo Eu acho que era isso para esse turno Colocado e preparado Preciso Muita coisa não construída aí para a gente Ah, e tem uma cidade que tem que nomear aqui Que tinham solicitado para pegar as drag-em-off Vou só abrir a fila para lembrar o nome Cara... Cara que vão... Vou pegar aqui, ó O outro pediram para colocar Moria em Uskulak Mas eu não lembro onde ficou Uskulak, velho Desculpem Então vai ser aqui mesmo E aí simbora E aí simbora E aí simbora Passe um favor E eu vou ver com o Demas-Cron Que você é valente Mendigo interrompendo a minha hidratação, é? Fábio E aí É o Dingvis É o Dingvis Quewhat Sério mesmo, caras? Não aprendem, né O tese do manfredo E eu vou fazer outro dia E agora eu vou trocar de jogo na live seria rápido, mas eu faço outro dia